Fala, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? No vídeo anterior, você viu eu executando um teste incremental em um ciclo ergômetro. Esse teste aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, que fica na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, com o qual eu fui participar do projeto de um grande amigo meu, o professor Eduardo, que você viu ele conduzindo o teste. Tinha o professor Eduardo e também o professor Tiago. O professor Tiago fazendo seu mestrado atualmente e o professor Eduardo fazendo seu doutorado. Nesta aula, então, eu vou passar algumas informações importantes para você e também como nós podemos transformar isso em prescrição. Porque o teste não serve simplesmente para você avaliar, por exemplo, uma questão cardiovascular, como o VO2 máximo, mas também serve para prescrever o treinamento. E agora, nesse vídeo aqui, eu vou passar essas informações para você e como a gente pode transformar em prescrição, uma vez que a intenção é, claro, sempre tentar colocar tudo na prática. Bom, o teste consistiu em fazer um aquecimento a 50 watts de potência e depois houve um incremento de 25 watts a cada minuto que passava do tempo, sendo que cada minuto compreendia um estágio, como você observou ali no vídeo. Então, é claro que a gente tenta o máximo possível completar os estágios, porque isso é determinante para a prescrição do treinamento. Essa potência, 50, 75, 100 watts e assim por diante, é como se fosse a carga da bicicleta, como se fosse a marcha de uma bicicleta. E fica um pouco mais tranquilo de você entender. Se nós levarmos, por exemplo, para o âmbito da academia, do personal trainer, é como se você tivesse uma bike de spinning e você apertasse a marcha para ela ficar mais pesada. Isso a gente pode fazer no âmbito laboratorial muito mais fácil, é só você colocar no software isso, e o cicloergômetro vai ficando mais pesado automaticamente. E você observou que realmente é bem desgastante. Agora, o que é interessante também é que nós temos a potência, que é como se fosse a marcha da bicicleta, e também temos a rotação por minuto, que é o RPM. E no caso ali do teste, é sugerível que ficasse entre 70 a 75 rotações por minuto. E por que os avaliadores sugerem isso, os protocolos sugerem que você mantenha essa rotação entre 70 e 75? Porque conforme vai passando o tempo e a potência vai se elevando, vai ficando difícil de você manter a rotação. E depois é complicado de você voltar essa rotação, o que vai ter um desgaste maior, principalmente da musculatura de membros inferiores, da parte também que mantém o equilíbrio, o core, que é o abdômen, e é claro, a parte cardiovascular, porque você vai hiperventilar muito mais. Então, só para a gente fazer um resumão aqui, 50 watts, 99 batimentos cardíacos, a PSE de 8, foi usada a escala de Borg, que eu já apresentei aqui no curso para você, 75 watts, 112 batimentos, 9 PSE, e assim foi sucessivamente, aumentando em 25 em 25, até chegar na exaustão, e foi 275 watts. Então, fiz de tudo para completar 275 watts, porque eu sabia da importância de se completar este estágio. É claro que bateu 275, eu não tinha mais nem condições de começar o estágio de 300 watts. Outra coisa importante é que os limiares ventilatórios estão aqui destacados na cor vermelha. 150 watts, 144 batimentos por minuto, PSE de 14, foi o meu limiar ventilatório número 1, onde começou a ter um acúmulo de lactato bem importante. Já no 200 watts, onde teve um batimento de 158, e a PSE de 16, é o meu limiar ventilatório número 2, onde teve a compensação respiratória, que coincide com o limiar de lactato número 2, onde a produção e a remoção de lactato estão no máximo de equilíbrio possível. Acima disso, começa a ter uma acidose metabólica mais acentuada, a produção de lactato vai ganhar da remoção de lactato, o avaliado começa a hiperventilar mais, e começa então a entrar no estágio realmente para o término do teste físico, como aconteceu de fato. Ou seja, 144 a 158 é o batimento cardíaco dos meus limiares, limiar 1 e limiar 2. Essa é uma faixa de treinamento bem importante, e PSE de 14 a 16, que coincide com a faixa entre relativamente cansativo até o cansativo, que é coincidente também com as altas intensidades. E você percebeu que o teste foi no laboratório, foi bem conduzido pelos avaliadores. E o meu VO2 chegou em 47,49 ml kg por minuto. E aí nós podemos então pegar essas informações e transformar em prescrição, botar na prática de fato. Exemplo, eu tenho uma bicicleta de espínico, essa bicicleta, apesar de ser uma bicicleta residencial, ela me permite fazer meus treinamentos. Agora eu posso prescrever o meu treinamento com mais fidedignidade, com mais base científica ainda, com muito mais critério, porque são dados que vêm de um teste físico laboratorial. Agora só, o treinamento intervalado, como é que eu poderia prescrever um exemplo, entre tantos exemplos que eu posso lhe dar? Vamos focar nesse aqui, um treinamento intervalado. Olha como é que poderia ser. Estímulos em alta intensidade. Vamos supor que eu quero fazer um intervalado intensivo. Estímulos mais curtos com uma recuperação mais prolongada. Exemplo, 30 segundos em torno de 35 km por hora. Como eu já treino, eu já sei o que pode fazer com que meu batimento cardíaco chegue em torno de 144 a 158, que estaria nos meus limiares ventilatórios, é em torno de 35 km por hora. Agora vamos supor que eu nunca fiz treinamento em bicicleta, mesmo sendo experiente com exercício físico, como por exemplo na musculação, mas nunca fiz bike. Ora, então eu tenho que fazer alguns testes para ver se realmente vai bater a velocidade coincidente com o batimento cardíaco. Geralmente, quando a gente pensa, por exemplo, num treinamento intervalado, a partir do terceiro, quarto estímulo é que começa realmente o batimento cardíaco coincidir com a velocidade. Dependendo de como é o aquecimento, a partir do segundo estímulo, você já consegue fazer realmente bater com o batimento cardíaco. Agora, se for um indivíduo muito experiente, que já se conhece, no primeiro estímulo, mesmo sendo raro, já pode ser que você consiga alcançar a faixa de batimento cardíaco. Mas por isso é o seguinte, 30 segundos, em torno de 35 km por hora, o meu batimento vai ficar em torno de 144 a 158 por minuto, batimentos por minuto. E uma recuperação posso fazer, por exemplo, de 60 segundos, duas vezes o tempo do estímulo. Aí temos, claro, algumas manhas aí para realmente essa velocidade coincidir com o batimento cardíaco. Eu posso apertar a carga, posso deixar, então, a roda de inércia mais pesada, pensando na bike do spinning agora, ou seja, eu tenho que fazer mais força. Fazendo mais força para manter 35 km por hora, aí talvez eu consiga ficar nesse batimento cardíaco. Outra estratégia é aumentar um pouquinho o tempo do estímulo para 45 segundos, por exemplo, mesmo que você tenha que dobrar a recuperação, mesmo que você tenha que fazer 90 segundos. Mas o importante é tentar alcançar a faixa da intensidade aqui entre os limiares. Outra proposta, por exemplo, de estímulos de alta intensidade, 30 segundos, só que é em torno de 40 km por hora. Por quê? Para tentar ficar mais próximo do 158, indo 5% acima desse 158, ou seja, um pouquinho acima do limiar número 2. Nesse caso, o limiar ventilatório. Então, eu estou treinando um pouquinho aí supra-limiar. No limiar 2, acima do limiar. Pode ser uns 10%, uns 15%. Então, eu vou fazer um estímulo que me permita eu ficar em torno ali dos 160, 165 batimentos, o que é bem pesado. E eu posso fazer uma recuperação também, duas vezes o tempo de estímulo, ou seja, 60 segundos. Aí eu posso fazer várias estratégias. Eu posso, por exemplo, trabalhar esse estímulo em um minuto, posso trabalhar essa recuperação em dois minutos, que, na verdade, a proporção fica a mesma, dois para um, só que eu vou prolongar o estímulo e prolongar a recuperação. Outra estratégia bacana também de passar o limiar é o crash training, que a gente já discutiu aqui, o que é muito bom para o desenvolvimento do consumo de oxigênio, da potência de membros inferiores, e assim por diante. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar mais próximo do limiar ventilatório número 1, ou entre o L1 e o L2, mais próximo aqui dos 140, 144, eu posso fazer o quê? Os intervalados extensivos. Eu posso prolongar esses estímulos, como, por exemplo, um minuto e meio, dois minutos, a 28, 30 km por hora, e fazer a recuperação um pouco mais curta, 30 segundos, 45 segundos, ou seja, o contrário do intervalado intensivo. Então, existe muita oportunidade para você prescrever, existe muita estratégia para você botar na prática o conhecimento advindo aqui desse curso. A minha ideia sempre é fazer com que a sua criatividade científica seja estimulada e a sua prescrição seja refinada. Beleza? Mas, então, eu quis trazer para você esse vídeo um pouco mais curto, é claro, para a gente discutir, debater isso, do que veio do teste físico, que já foi explicado algumas coisas durante o teste físico, com a parte mais dinâmica, com a parte de animação, e aqui com as minhas falas, para que você pudesse interpretar da melhor maneira possível, entregar um conteúdo de excelência para você. Fechado, então? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, e até a próxima. Tchau!